Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E hoje eu queria agradecer imensamente pela participação e interação de todos vocês ao longo dessa série especial de verão. Eu quero deixar aqui registrado o meu muito obrigada de todo o coração, a cada um dos likes, por cada comentário que vocês me enviaram, e novamente pelo tempo que vocês me doaram visualizando os meus vídeos. Gratidão por enaltecerem o meu trabalho! Isso é muito importante para mim e para o crescimento do canal! O meu agradecimento também às meninas que me pediram para que eu criasse essa série. Muito obrigada meninas pelo incentivo que vocês me deram, eu adorei e me diverti bastante fazendo essas criações inspiradas no pedido de vocês! E como muitos de vocês já devem saber, além das visualizações, os joinhas e os comentários deixados nos vídeos, ajudam em muito no crescimento do canal. Além disso, me fazer saber que vocês estão aí do outro lado, curtindo e apoiando o meu trabalho, fazendo toda a minha dedicação valer a pena. E então, como forma de agradecimento, eu farei um sorteio entre todas as pessoas que são inscritas aqui no canal, e que comentaram em pelo menos dois dos onze vídeos da série. Eu vou usar o mesmo método que a Ana Kaline, do canal Pelo Amor Ana, utilizou, para fazer o sorteio dessa placa de embós da Darice, muito bonita, com tema marítimo, de fundo do mar, onde você pode utilizar os elementos de forma neutra no papel, colorir com distróis, com giz pastel oleoso, como eu já mostrei no vídeo anterior, ou ainda recortar os elementos individualmente para aplicar nos seus projetos. Então, são muitas as maneiras de você utilizar essa ferramenta bem legal nos seus trabalhos. Então, eu passarei a semana fazendo a listagem das pessoas que se enquadram no regulamento do sorteio, para fazer o sorteio no próximo sábado, dia 23 de março. Então, é isso, gente. Gratidão pela companhia, e eu vejo vocês no dia do sorteio. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!